E vamos de vlog do dia. Hoje fui convidado para ir num evento em São Paulo do YouTube. Me arrumei, fiz um lanche, coloquei dentro da mochila com força, peguei um Uber, um ônibus, um trem, outro trem, mais um trem, andei um pouquinho nesse sol rachando, cheguei e vamos de muito conteúdo. Como todo blogueiro de respeito, vamos de tour pelo quarto do hotel. Aqui é a entrada do quarto, entra com aqueles cartãozinhos. Aqui tem uma porta que eu vou deixar para o final, porque ela é uma porta secreta, é aquele bem blogueiro. Aqui tem essa pia aqui para lavar as coisas, lavar o dente, um espelho bem bonito. E aqui nessa porta tem uma coisa muito boa, que é o chuveiro. Gente, olha como que é o chuveiro. Você procura o chuveiro ali? Mas é no teto. Saindo do banheiro, que tem um chuveiro no teto, esse é o quarto. Em geral, gente, é bem simples. Tem uma cama de casal aqui, uma beliche em cima, uma mesinha para trabalhar, né? Vou trabalhar porque eu sou blogueiro, mexo com as coisas. Uma TV, aqui um descobertor. E essa é a vista de São Paulo. Não é das melhores, mas até que está bonito com esse céu. E se você quiser me acompanhar no meu dia em São Paulo, no evento do YouTube, entra no meu perfil no Instagram, que eu vou estar mostrando tudo nos stories, vai estar muito legal.